Música Foi uma das melhores decisões que eu tomei de chegar em um local, primeira vez que eu trabalhava em uma operação de paz, depois de 28 anos de Nações Unidas, e ter um contato direto com as pessoas, negociar com os grupos armados. Um país em guerra é um país que perdeu aquela estrutura. Então a comunidade internacional chega e ela tem uma responsabilidade enorme. Primeiro, a proteção dos civis. Isso é a nossa regra de ouro, o nosso mandato principal. Segundo, proteger e promover os direitos humanos. E terceiro, assegurar a chegada da ajuda humanitária. Muito importante, para aliviar o sofrimento das pessoas, os refugiados e outros. Sonhava que um dia eu não queria sair da ONU sem realmente participar em uma operação de paz. Quando a oportunidade apareceu, em realidade eu tinha pedido, tinha três opções. E eu preferi ir no campo. Não, eu quero ir em lugares que ninguém quer ir. Quero sentir aí onde dói mais nas pessoas. Eu acho que a presença e a existência da operação de paz, guarda, tem aquele aspecto de preservar a vida, mas também de dar uma esperança para um futuro melhor. Se morrer uma pessoa, eu acho que já justifica a presença da ONU. Tem várias maneiras de ajudar a humanidade. Eu encontrei a minha, acho que cada um tem que encontrar a sua. e foi isso que me propulsou, da paixão e essa novidade de encontrar diferentes culturas e a sensação que você está fazendo alguma coisa que vai, que é maior que você. Nós não podemos dizer que a ONU só serve quando ela serve a nós. Mas ela serve a todo mundo. Por isso que são as Nações Unidas, com uma visão universal. Eu penso que se o indivíduo, o jovem, está interessado em trabalhar na ONU, a primeira coisa é começar a entender qual o sistema, quais são as organizações, como eu falei, em várias áreas. Porque a ONU não é só essa parte política. Tem espaço para todos. E ter um sonho. Se você tiver um sonho, você tem um objetivo. Se você tiver um objetivo, você começa mais a focar as suas energias e todos os seus recursos para realizar esse sonho. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma